A grande maioria das pessoas, quando faz o marketing, quando vai se divulgar, o que ela faz? Ela foca no o quê? O que eu faço? Eu crio excitações de tratamento, eu sou fonoaudióloga, eu faço cirurgia bariátrica, eu sou veterinária, você percebe? A gente foca no quê? E olha que engraçado, gente, quando as pessoas perguntam, ô Marcelo, levanta aí e se apresenta pra gente. A gente levanta e se apresenta falando o que a gente faz. Já pode anotar isso? Oi, tudo bom? Eu sou Marcelo, eu sou empresário, sou médico, sou advogado, eu sou pai de três filhos. Peraí, mas isso é quem você é ou é o que você faz? Olha como é profundo isso, olha como a gente tá tão acostumado a falar do que a gente faz, que quando a gente vai fazer o marketing, é automático. A nossa empresa fala o quê? A gente faz. Essa é a camada externa, a camada de fora. Depois, algumas empresas, num número menor, fala do como a gente faz. E hoje em dia fala-se muito de marketing de conteúdo, de a gente gerar conteúdo, gerar vídeo, gerar texto, né? Posts e tudo mais. E aí a gente começa a falar do como. Aí a gente ajuda as pessoas com o como. Só que o que quase ninguém fala, mas que é o mais importante, que é o que conecta as pessoas, é o porquê. E as grandes marcas batem em cima do porquê. Alguém aqui já viu uma propaganda da Nike falando de quantos fios tem a camisa da Nike? Da borracha do tênis? Eu nem sei qual é a borracha do tênis, eu nem sei qual é o material da bola. Eles não querem que você se preocupe com isso. Eles querem que você se preocupe com o quê? Qual é o slogan da Nike? Simplesmente faça, viva sem limites, encontre a sua grandeza. Você percebe? As grandes marcas, que é as que a gente mais respeita e a gente paga mais caro pra ter ela, são as que falam do porquê.